Você não assiste os trailers, Chad? Os trailer não, o trailer, né? Do Strangers in Explanings? Porque eu não assisti, tava esperando pra ver em live. Tem 4K Barzooka? Infelizmente não tem, né? Você tem que ter perdido tudo. Em Word é de graça? Posso você pagar, mano. Ah, porra, que que foi isso? Quando que lança essa temporada mesmo é maio ou março? Ou junho? Ou julho? Ai, mano, nossa, eu fiquei muito... Eu chorei quando ele morreu, mano, na moral. Nossa, foi incrível. É em maio? Caralho, é mês que vem já. Desde que você saiu, tudo já foi um desastre. Nossa, eu quero reassistir antes. Será que eu consigo? Mano, os moleques já tão mais velhos que eu, cara. Olha o Eleven aí. Já tá com o 22. Pelo amor de Deus. Moleque fazendo faculdade já. Cara, é bizarro que, tipo... Não, nada a ver. Tipo, calma, deixa eu pausar. No final da última temporada... Como é que o nome dele é? Hopper, né? Não mostra o Hopper vivo, né? Só mostra os russos chegando e falando... Traz o americano, não é? Não mostra ele vivo, né? Não mostra ele vivo, né? E, tipo, os caras nem pra, sei lá, fazer um clímax, né? Não que fosse meio óbvio. Tudo bem. É meio óbvio, né? Que ele ia estar... Não mostra... Mostra ele vivo? Eu não lembro, chat. Mostra? Só no primeiro teaser... Não, chat, eu não tô falando do teaser. Eu tô falando no final da temporada, mano. No final da temporada mostra ele? Eu não lembro de mostrar ele. Não, né? Só fala, traz o americano, né? E daí, sei lá, não mostra a cara dele, né? Não, né? Tá, só pra lembrar, porque eu não lembro, né? Dá pra entender que ele tá vivo? Então, sim. É meio óbvio. Mas, cara, os caras nem pra fazer um clímax, né? Sei lá, mano. Nem pros caras... Porra! Será que ele tá? Ô, morreu, hein? Não, foda-se. Mostra ele no trailer. Tá vivo sim, caralho. Fala nas entrevistas. Lógico que tá. Olha ele ali. Né? Nem pros caras fazerem... Opa, né? Um... Ô... Vá casar mãos. Eu tenho medo de que os seus amigos de Hawkins estão muito... ... nos olhos da chuva. Eu não tenho meus poderes. Eu não sei como dizer isso, além de só dizer isso. Sem você, nós não podemos ganhar essa guerra. Não! Vá você no outro lado. No outro lado. Eu estava convidado que eu estava colocando aqui por algum outro motivo. Talvez eu ainda posso ajudar. Talvez seja o último que eu faço. Talvez seja o último que eu faço. Talvez seja o último que eu faço. A porra! A porra! Mano, o que que essa porra se tornou, mano? Que porra é aquela, velho? Nossa senhora! Os caras mostraram realmente a temporada inteira, né? Ah, vai ser dividido em dois, né? É verdade, mano. Porra! Ô, foda, hein? Eu quero reassistir, eu acho, antes de começar. Quando que lança, chat? Acabou de mostrar a data, eu esqueci. Que dia de maio que é? Que dia de maio que é? Demorgorgon com um negócio facial. É 27 de maio? Ah, é no fim de maio. Dá pra reassistir, dá pra reassistir. Eu vou reassistir, mano, antes de lançar a última temporada. Tá louco, mano. Porque eu lembro, né, de bastante coisa. Mas eu quero reassistir pra já ficar no grau, né? No grau, no grau. Tá louco, mano, antes de lançar a última temporada.